Galera, eu me chamo Gustavo Bizerra, moro em Pernambuco, Brasil, numa cidade do interior. Vim assistir o jogo aqui em Nizim Novgorov. Neste local aqui, está aquele pessoal ali, aquele pessoal, cerca de 50 metros, tem uma câmera. E eu deixei minha bolsa aqui, bem aqui, em frente ao parque hotel aqui em Nizim Novgorov, certo? E mais ou menos umas 5 e meia da tarde, enquanto eu me virei, alguma pessoa, não posso dizer uma pessoa, um ladrão, um ladrão, roubou minha bolsa que estava aqui. Neste local aqui, em frente a esse monumento, mesmo em frente a esse grande monumento aqui em Nizim Novgorov, eu fui roubado, levaram minha sacola com o ingresso de recordação, um pelúcia que eu iria levar para minha filha, minha bolsa, a bandeira de Pernambuco, alguns copos, inclusive um copo personalizado do jogo, Inglaterra e Panamá, com a minha foto, certo? Então, galera, esse negocinho de dizer, na Rússia é tudo bonitinho, tudo pau, tal, tal, fui à polícia, andei cerca de 50 minutos a pé, lá não tem bom atendimento, não tem ar, calor da peste, fui mal atendido, não tem um intérprete, certo? E é isso aí que eu tenho a dizer, a Rússia também não é essas coisas que a gente imagina, certo? Vamos ver se vai ser punido quem me roubou, ok? Um abraço!